Música Daqui saem os melhores cafés do mundo, não só por causa de clima, de sol, de altitude e tudo mais. E não só isso, mas uma ideia boa sempre vai bem aí com um bom cafezinho. E aí eu arrisco dizer que talvez por causa disso, Minas Gerais é o terceiro estado com o maior número de startups aqui no Brasil. O cafezinho ajuda bastante, mas lógico que aqui tem um ecossistema bem complexo e que foi criado, que está sendo criado, que está sendo desenvolvido para poder criar esse ambiente aí, onde as startups possam encontrar um terreno fértil para poder se desenvolver. Apesar disso, se a gente for olhar o cenário nacional, o Brasil é o terceiro país em número de startups, são mais de 10.300 startups. Esse modelo de empresa que é muito mais ágil, que tem o poder de impactar muito mais os seus clientes, se a gente for comparar com o modelo tradicional de empresas. Mas apesar disso, é nítido também que o ritmo de aceleração nosso ainda é muito lento comparado com o que acontece lá fora. E aqui tem dois números que provam isso. 72% das nossas startups do Brasil, elas têm aí um faturamento anual de 50 mil reais, que é muito pouco, se a gente for comparar com o cenário lá de fora. Apenas 6% consegue atingir o faturamento aí de 500 mil ano. Então, isso que prova aqui que o nosso ecossistema existe, ele é forte em termos de tamanho, de número de startups, mas a gente precisa evoluir bastante ainda, a gente precisa desenvolver bastante coisa para poder acelerar todo esse processo, principalmente porque a gente está falando de startup. Startup é ágil, é rápido, são inovadores e por conta disso eles acabam estando em um ambiente de extremo risco e aí se as condições não forem favoráveis e se elas não forem ágeis o suficiente, a chance dessa startup dar certo é muito pouca. Então, a gente tem muito ainda que caminhar comparado com o que acontece lá fora. Acho que a gente está no caminho certo, mas o Almoça Café surge justamente com esse propósito. A intenção é criar um programa de pré-aceleração, onde a gente consiga encontrar as famosas agritechs, que são startups do agronegócio e, nesse caso, focado no café. A gente quer gerar valor para a cadeia produtiva do café. A gente quer impactar o pequeno produtor que está lá no sul de Minas Gerais ou em qualquer região aqui do estado ou em qualquer outro lugar que se produza café e que ele tenha poder de entregar o café dele para quem consome. As startups vão ajudar esse produtor, não só o pequeno, mas o médio, e também entregar valor para o grande produtor. As startups têm um poder incrível de impactar a vida desses produtores. Bom, falando um pouquinho do nosso ecossistema, a gente está num ecossistema que foi nomeado de vários IPs. Dentro desse ecossistema acontecem várias coisas, existem vários atores que colaboram para o surgimento de novos negócios. Lógico, o foco é startup, é isso que a gente precisa desenvolver na nossa região. Mas a gente fala também de empresa tradicional, que também impacta o cliente e que pode gerar valor, inclusive, para as próprias startups. Aqui no Vale dos IPs, eu dividi aqui em algumas fases do ecossistema, a gente começou todo esse processo há mais ou menos 5, 6 anos atrás, começando ali com uma sensibilização e uma educação empreendedora bastante forte. Esse processo sempre aconteceu, continua acontecendo até hoje e ele nunca pode parar, porque é dali que começam a surgir os empreendedores que têm poder de criar novos negócios, de lidar com novas ideias de negócios. Depois dessa fase, a gente passou por uma fase de ideação, que é aquele momento que a gente pega esse cara aqui que foi educado, que foi sensibilizado e aí começa a dar condições para eles tirarem aquelas ideias da cabeça e colocar alguma coisa em prática para transformar aquilo em produto, para transformar aquilo em empresa, em startup. Depois desse passo, depois da ideação, a gente chegou nessa fase de pré-aceleração e de pré-incubação. E aí eu acredito que a gente está justamente nesse ponto aqui, em termos de desenvolvimento do nosso próprio ecossistema. A Alvança Café é a prova disso, a incubadora está lá embaixo com o processo de pré-incubação, que é o curso de formação empreendedora, e a partir daí a gente começa a criar uma densidade de startups, uma densidade de empresas que vão ter condições de acelerar o nosso próprio ecossistema até a gente chegar no ponto de aceleração e incubação. A gente já tem uma incubadora própria, que já executa o processo de incubação já há um bom tempo, mas a gente precisa também de uma aceleradora ou de várias aceleradoras, que é o momento ali que a gente coloca dinheiro nessas startups e aí a chance dela acelerar o desenvolvimento dela é muito maior. Lógico, isso acontece de maneira muito mais rápida. Então a gente está justamente nesse ponto, dando esse passo ali para chegar no ponto de aceleração e de incubação. Depois disso, a gente entra na parte ali de retorno para o ecossistema, que é quando as startups começam a dar certo e retornar para o próprio ecossistema, investindo em novas startups, formando novos empreendedores, ajudando o pessoal que está começando ali a poder seguir todo esse caminho. E aí nesse ponto a gente cria o famoso ciclo ali que deve ser o nosso ecossistema. Se educa, se sensibiliza, cria projetos, cria produtos, empresas, pré-acelera, pré-incuba, acelera, incuba, depois isso cresce e retorna para o próprio ecossistema. Nesse processo todo aqui a gente gera desenvolvimento social, econômico, toda a região prospera em várias partes ali que são importantes para qualquer região e que a gente precisa fazer isso de maneira mais rápida, porque a gente fala aqui de lápis. Bom, falando um pouquinho do InnovaHub, o InnovaHub surgiu no ano passado e nós somos um hub de startups e a intenção nossa é justamente ocupar essa lacuna que existia aqui no nosso ecossistema, desse ponto aí de pré-aceleração, onde as startups começam a trabalhar as suas ideias de negócio de uma maneira mais concisa, mais eficiente, justamente para que eles tenham condições de já ir para o mercado e conseguem realizar as primeiras vendas. Depois disso, óbvio, eles vão para a incubadora, eles vão para a aceleradora, eles vão para o parque tecnológico e continuam o seu desenvolvimento. Então, o InnovaHub surgiu com esse objetivo de ser um espaço que trabalha com conexão, um hub de startups, e através da conexão a gente quer desenvolver esses novos negócios que estão surgindo aqui na nossa região. O nosso objetivo, como eu falei para vocês, o nosso objetivo é criar condições que permitam a constante sensibilização, educação empreendedora, transformação de pesquisas e tecnologias em startups e produtos através de um programa de pré-aceleração de startups, além de dar apoio também para processos de transcendência de tecnologia, dar apoio para a incubadora, para futuras aceleradoras também. Aqui no InnovaHub, a gente trabalha basicamente com sete frentes de atuação. Nem todas elas funcionam atualmente, mas é fato que o coração do InnovaHub está aqui na pré-aceleração, que é o motivo hoje desse evento também. Bom, falando um pouquinho agora do Avança Café, para a gente chegar na parte que interessa aqui no Demo Day, que é apresentar as startups para vocês. Avança Café aconteceu com o apoio da Embrapa, com a ajuda na ideação desse programa, e a intenção era rodar esse programa não só em Labras, mas também lá em Viçosa. Tanto é que lá em Viçosa já aconteceu o Demo Day, o pessoal já se apresentou, já teve o resultado das startups que foram investidas, que receberam esse primeiro investimento. Mas aqui em Labras a gente recebeu um desafio de tentar já na primeira rodada, nessa rodada piloto, já tentar expandir esse programa. E aí a gente aceitou esse desafio e também aceleramos algumas startups lá de Machado, lá do Instituto Federal do Sul de Minas, no campus Machado, e também em Muzambinho, também no Instituto Federal do campus Muzambinho. Esse desafio aqui foi bem grande para a gente, foi o nosso próprio MVP, justamente para a gente poder criar condições de levar o Avança Café para várias outras regiões que também trabalham com café, e que é importante que tenha programas como esse daqui, que ajudem essas startups a se desenvolverem em Rondônia, no Espírito Santo, lugares ali que ainda não tem esse ecossistema, que nós somos privilegiados de ter aqui em Labras. Bom, aqui em Labras, fazendo um resumão para vocês de tudo o que aconteceu, de todas as ações que a gente fez, desde lá da etapa pré-operacional, onde a gente sensibilizou as pessoas a participarem do programa, onde a gente mapeou, identificou algumas tecnologias, algumas equipes que tinham condições de entrar na pré-aceleração, a gente já conseguiu impactar mais de 900 pessoas. Foram mais de 30 ações realizadas em todo o ecossistema, também Machado e Muzambinho, com o objetivo mesmo de colocar na cabeça das pessoas que era importante eles levarem essas ideias, essas tecnologias, e pensarem em tudo isso em uma estrutura de empresa, em uma estrutura de startup, que tem um poder de impacto muito grande aí na sociedade. Foram oito cidades impactadas, Labras, Machado, Viçosa, Muzambinho, Varginha, Belo Horizonte, Três Corações, várias pessoas dessas cidades participaram de todos esses processos que a gente executou com o Avança Café, e uma dessas ações que a gente quer destacar para vocês aqui, que aconteceu na Expo Café, e que vocês podem dar uma olhada agora. O que é que vocês podem dar uma olhada agora? O Avança Café é uma maratona de desenvolvimento, onde 10 equipes vão pensar em soluções tecnológicas para o Avança Café. E aí Avança Café é uma maratona de desenvolvimento, e que vocês podem dar uma olhada agora. Música Bom, a Hackatom com o Catreo foi uma iniciativa pioneira também, porque foi a primeira Hackatom que aconteceu dentro de uma feira, foi a Expo Café, e aí foi um movimento sensacional que aconteceu dentro dessa feira, que normalmente era uma feira ali para se fazer vendas, negócios de não só do próprio café, mas de maquinário, insumos, tudo que é utilizado na produção de café. E aí a gente montou esse aquário lá dentro da Expo Café, e lá dentro a gente conseguiu trabalhar com 10 equipes que tinham produtos, que tinham propostas para solucionar problemas reais da Cocatrel, que é uma grande cooperativa aqui da região. E essas 10 startups conseguiram desenvolver esses produtos, apresentaram para a Cocatrel, e pelo menos 3 delas estão em discussão hoje, estão em negociação com a própria Cocatrel, justamente para que esses produtos possam ser utilizados pela cooperativa, e que também cheguem no mercado, mais uma vez impactando o produtor, impactando as pessoas que precisam ser impactadas. Bom, voltando aqui, de todo esse processo a gente teve 20 equipes inscritas para o Avança Café, e dessas 20 a gente selecionou 15 delas que foram de fato participadas do Avança Café, do programa de pré-aceleração. Foram 12 semanas muito intensas de trabalho, a gente iniciou o processo lá em maio, e estamos finalizando ele agora, e em cada uma dessa semana a gente trabalhou vários temas que são importantíssimos para essas guardadas conseguirem se desenvolver. Mas aí nada melhor do que saber de tudo isso, como que foi todo esse processo, ouvindo os próprios empreendedores dizendo para vocês como foi participada a nossa carreira. A primeira rodada da Avança Café chegou ao final. Foram 12 semanas de muito trabalho, e principalmente desenvolvimento das startups. Mas para saber como foi todo esse processo, como foi cada uma dessas 12 semanas, nada melhor do que saber dos próprios empreendedores. Vamos lá! Na primeira semana do programa Avança Café, ele contém imersão em empreendedores. Foi o momento em que os membros de todas as startups puderam se conhecer, colocaram as ideias, e receberam as instruções que iniciaram o programa. Até então, o agro-renda era apenas uma ideia. Mas a partir dessa primeira semana, nós começamos a construir essa ideia de uma maneira efetiva. Então, os sócios da empresa fizeram um memorando de empreendimento. Nós estabelecemos o papel de cada um, a participação de cada um no projeto. E fizemos também a matriz de responsabilidade. Foi quando a empresa realmente começou a surgir, e o trabalho teve continuidade ao longo das semanas e seguidas. A semana que eu mais gostei foi a semana 1, de imersão em empreendedor, onde a gente organizou a equipe. Teve a matriz de responsabilidades, onde a gente viu as tarefas de cada um, distribuiu certinho qual seria a função de cada um. A gente tinha visto um pouco sobre isso, mas a gente procurou mentorias do pessoal para passar café, que eu tomou um apoio para a gente. Em questão do documento novo, foi legal, porque a gente assegurou em questão dos sócios. Tivemos também dificuldades, mas por ser a distância também. Mas a gente juntou na nossa casa, fomos juntos, sempre fazendo um link. E isso ajudou bastante. O pessoal da nossa café também deu um apoio necessário para a gente. Foi um apoio muito bom. A gente aprendeu bastante coisas. Nós aqui em Pinto gostamos bastante da segunda e terceira semana do programa que foram as semanas de validação de mercado, importante para o negócio. Eu também gostei bastante dela. Gostei, com certeza. Essa foi uma semana muito importante que a gente conseguiu buscar realmente o que a gente ia trabalhar, tudo o que a gente ia trabalhar. E com isso a gente conseguiu começar a pesquisar quem seria o nosso link. A gente conseguiu perceber muitos detalhes de uma área que a gente não conhecia. Então a gente começou a lidar, a aprender. E com certeza o que a gente, esse primeiro contato com o adorno, os questionários, com certeza que a gente foi... E conversando com o cliente, a gente conseguiu realmente ver nos olhos a dor que ele tem. Nós viajamos para... E aí, eu vou dizer, eu vou fazer essa. E a gente validou o nosso negócio e validou também algumas coisas. Foi extremamente importante. Isso é muito importante para quem quer construir uma ideia e como quem quer construir um projeto. Para você passar. E qual é a gente? As semanas que eu mais gostei do programa Avança Capé foram as semanas 4 e 5 de MVP. E era nada mais no caminho que o produto me confiava. Uma forma de desenvolver a nossa tecnologia sem gastar muito recurso e muito tempo. E durante a semana, teremos técnicas para desenvolver esses MVP em campo. A que a gente escolheu e optou, no caso desse canfito, foi o MVP mais curioso. A gente foi até o produtor, realizamos o serviço, colhamos as informações da propriedade, explicamos as práticas de doenças posteriormente, usando o anúncio clínico de desenvolvimento. E no relatório que a gente entregou para o produtor rural, agregamos o valor que a empresa queria entregar para ele. Bom, dessa forma, nessa semana, conseguimos colher o feedback do produtor e fazer melhoramentos para as próximas etapas do Avança Capé. Eu gostei mais da sua essa semana, que foi a semana de pitch. Essa semana foi muito importante por causa dos palestrantes que vieram da curso de oratória e da curso de como preparar os seus lives bem. E da... Todo esse feedback pra gente de como estava a nossa proposta, quando a gente estava expondo isso e nos corrigir também os nossos erros. E quando a gente foi apresentar esse pitch pra banca, foi bem melhor. Porque a gente já estava bem redondinho, tudo bem encaixado, tudo como ia ser feito, como ia falar, a dedicação correta. Então, essa semana foi muito importante pra toda a equipe em si. Que não só quem apresentou, absorveu. Pouco mundo que estava junto, pegando aquele conteúdo, absorveu muito bem toda a ideia em si. Tenho certeza que, não só pra banca, mas pra hoje o Demandei, e pra todas as presentações, tudo que for de trabalho, toda a equipe vai estar extremamente preparada pra isso. A semana 7 e 9 do programa foi muito importante pra gente. A gente aprendeu a desenvolver o nosso produto. Que no caso da Stanfit, foram a plataforma mobile para o produtor. Que deveria se encaixar na forma do produtor, conseguir interpretar as informações que estavam nela. A gente aprendeu o técnico de usabilidade, de monitoramento de informações. Fomos a campo, pegamos o feedback do produtor com relação a nossa plataforma. E depois de desenvolvida, apresentou alguns problemas. Com esses problemas, a gente conseguiu implementar as correções. Porque o cliente, quer ficar satisfeito, ele precisa ter na mão um produto que realmente cause um impacto na vida dele. que ele conseguiu interpretar aquelas informações e executar uma correção de maneira correta. A semana que eu mais gostei durante o programa Avança Café foi a oitava semana, onde tratamos sobre o mercado. Inicialmente, tivemos conteúdo sobre como estudar o amplo mercado. Que era onde poderíamos chegar com a nossa solução. A partir desse momento, então, precisamos segmentar um pouco esse mercado. E aí, tivemos a estrutura e o suporte para definir como iniciar e como começar a entrar nesse mercado. Que é o que chamamos de estratégia de entrada. Durante a estratégia de entrada, planejamos qual é o mercado onde a gente vai iniciar. Uma cidade, por exemplo. Um ramo específico de clientes. E a partir daí, então, quais são as estratégias para entrar de fato. Pode ser desde parcerias, quanto marketing. Então, foi uma semana bastante importante. Que é a partir dessa semana, de fato, que a gente consiga mesurar, também, ao longo do tempo, um planejamento de faturamento. Onde vamos estruturar. Quantos clientes vão nos atingir? Em quais cidades? Quais locais? O mercado, eu diria, que é a base para o sucesso da estratégia. Então, é muito importante definir o mercado de atuação. E, principalmente, a estratégia para entrar e começar a atuar nesse mercado. Então, o cliente também é muito importante nesse aspecto. Então, é necessário a gente pensar em fazer todo esse planejamento, considerando o que a gente quer atingir com a startup em um tempo específico. A semana que eu mais gostei, vai ser uma técnica de financeiro. Nós aprendemos aí, então, quais são as aliadas que vão ser necessárias para a gente ficar na família. Eu estou ouvindo o sucesso de caixa. Eu aprendo o que vai ser necessário para a gente tirar a nossa startup de papel e fazer a área da frente. Ficamos lá também divertidos. Saber quando que a gente vai começar a realmente ganhar dinheiro com a startup. Quanto tempo vai ser necessário para a gente ter esse retorno de financeiro. E como conseguir investimentos para a gente conseguir evoluir um agroalho. Então, eu aprendi muito com o seu programa com a startup. Uma das nossas primeiras do CEPA da semana ontem, sobre marketing e crentas. A gente tem muita força, com o Galas, com o Grupo, serviço da startup. Eu particularmente chamo muita atenção. Eu tenho um conteúdo sobre publicidade e influências sociais, com o outro, já, o outro. E eu falo muito sobre como a tecnologia no Brasil atinge um público específico. Isso é fantástico, quando você tem um público no mercado. Então, você consegue mudar a sua publicidade, por exemplo, a humanidade, a localização. Então, você consegue alcançar um grupo específico de clientes para divulgar o seu público. Não só divulgar, mas também acompanhar o impacto que a sua estratégia de marketing tem em relação às luzes. Você consegue acompanhar o efeito daquela campanha em relação às regras do seu público. Então, eu pedi muitas coisas, uma palestra muito interessante. E isso me enriqueceu bastante. E está aqui com o grupo para a nossa startup. Eu queria falar um pouquinho sobre a última semana do programa. Foi de planejamento estratégico. Eu julgo uma semana muito importante. Porque agora, a partir daqui, a gente vai começar a caminhar sozinha, com as próprias pernas. Então, sem planejamento, a gente sabe que muitas empresas se quebram a partir daí. Então, a gente teve o apoio para consolidar a nossa empresa, nosso mercado. E de forma... sempre acompanhando, sabe? Mas agora a gente é cada um por si. Então, agora a gente precisa desenvolver esse planejamento estratégico. E a gente teve o auxílio de pessoas muito capacitadas. E a gente está tendo reuniões. E a gente está com esse apoio. Então, a gente se sente acolhido, sim. Mesmo estando distante, com as dificuldades que a gente enfrentou durante todo o processo. Mas é uma coisa que encoraja. Que leva a gente a querer continuar. Motiva a gente. Então, é uma coisa muito boa. E eu e a minha equipe, nós estamos muito agradecidos por tudo que aconteceu. E agora, pega firme e vamos embora. Bom, agora é embora mesmo que o trabalho não para aqui. A intenção é que vocês não fiquem órfãos de um programa de pré-aceleração. Agora vocês têm condições de andar com as próprias pernas, como a Bruna disse. E continuar desenvolvendo o negócio de vocês. Bom, vocês viram que foram 12 semanas. O trabalho foi absurdamente intenso. Diga aos próprios empreendedores como foi intenso. E ao longo dessas semanas, dentro de cada semana, a gente trabalhava sempre com a estrutura. Onde as startups, primeiro, aprendiam o tema específico que a gente tratava naquela semana. Depois, eles iam a campo, iam atrás do cliente, iam conversar diretamente com o cliente. E aí sim, executavam, de fato, tudo aquilo que eles aprenderam. Para depois, no final da semana, que no nosso caso era toda segunda-feira. Eles demonstravam, então, o resultado daquela semana ali do desenvolvimento do negócio. Para uma ponta de pitch. E aí era nesse momento que a gente avaliava eles e conseguia diagnosticar o desenvolvimento dessas startups. Bom, depois desse processo todo, a gente iniciou com 15 startups. Houve um corte na metade do programa. A gente mandou embora, mandou embora não. A gente desligou 75% das startups. Esse pessoal espero que continue aí tentando empreender com a mesma ideia, com uma ideia diferente. Mas é fato que a gente ficou apenas com 4 startups finalistas, que vocês vão conhecer hoje. E, falando desse pessoal que foi cortado, eu não posso deixar de citar esse pessoal. Chegaram até a sexta semana. Então, o pessoal da D4A, da Café.com, a Equipe Alpha, Café Fácil, a Coffee & Coat, a Up Coffee, a Coffee Lovers, Nequali, a EIWA, Innovation Coffee e a Terra Biting. Pessoal, palmoço para esse pessoal. Eu espero, no mínimo, que a gente tenha conseguido plantar essa sementinha na cabeça de vocês. Que o bichinho ali do empreendedorismo tenha ficado vocês e vocês não parem mais de empreender. Com startup, com negócio tradicional, não importa. O que a gente espera é que vocês impactem a sociedade dentro do ambiente onde vocês estão atuando. Então, obrigado pela participação de vocês. Tem alguns aqui que vieram acompanhar o Demo Day. Vocês também são fodas, desculpa a palavra. E boa sorte aí na caminhada de vocês. A gente está aqui à disposição na segunda rodada da Vossa Café, se for de interesse de vocês participarem também. A gente está sempre de braços abertos para receber vocês. Bom, é legal a gente citar também alguns parceiros que já atuaram com a gente nessa primeira rodada do programa. Não só financiando o programa, mas apoiando a gente com toda a metodologia. E principalmente com mentorias para ajudar esse pessoal aí que estava se desenvolvendo. E aí eu cito a SomosCop, o I, I-I-C-A, a FAENG, a Cochipé, o Conselho Nacional do Café e a OCB, que ajudaram bastante a gente, não só aqui em Labros, mas também em Viçosa. Bom, chegou a hora então do que interessa de fato. As startups estão aí, estão preparadas, nervosas? Bastante? Vamos lá, pessoal? É o seguinte, a gente vai chamar as startups aqui no palco, são quatro startups, e cada uma delas vão ter 10 minutos de pitch. A gente vai controlar esse tempo aqui, e aí eu peço a ajuda de vocês para a gente poder encerrar o pitch dessas startups, independente se eles terminaram o pitch ou não, assim que der os 10 minutos. Espera. Tchau. Tchau. Tchau.